Os prémios e Red Carpet voltaram a premiar o talento que há no nosso país. Orgulha-me dizer que um canal internacional está de olho posto em Portugal e que há muitas caras da TVI nomeadas. Que bom! Os prémios e Red Carpet estão de volta para premiar o talento que há em Portugal e há muito, verdade? Há muito talento e eu arrisco-me a dizer que este ano nós temos das melhores listas de nomeados de sempre. Portanto, os vencedores vão surpreender, de certeza. Isto é uma noite para celebrar, celebrar a vida, celebrar o talento e com um painel de jurados que eu acho que já são assim uma família do E-Channel, é ou não? É, eu acho que os jurados e as agências de celebridades são cruciais para nós conseguirmos eleger estes nomeados e depois os vencedores. Pedro Granger, um dos jurados dos prémios desta noite. Estás caríssima! Já venho isto! Ó pá! E tu? Hã? E tu? O que é que é qualidade? Ai, filha, eu e isto? Estás carregando. 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 Muito obrigado. A Cristel, na noite, tem que celebrar aqui o talento. Em Portugal há muito talento, na vossa opinião. Ah, eu acho que há para dar e vender. Eu também acho que sim. E sobretudo, acho que o talento, sobretudo na parte mais televisiva e cinematográfica, acho que é muito bom estar aliado ao glamour. Eu acho que é bom lembrar o talento, sempre. Porque há muito talento em Portugal e nós às vezes esquecemos disso, porque tendemos a achar que o que vem de fora é que é melhor. E a prova está à vista. Temos montes de pessoas super lançadas em projetos internacionais. Temos prémios internacionais. E é sempre bom, porque internacionalmente passamos também a ser conhecidos. E, aliás, para se ganhar prémios é porque já somos conhecidos lá fora. Todas estas iniciativas valem o que valem, mas têm o valor de nos juntarmos e de celebrarmos o trabalho e o que temos feito, independentemente de quem ganha, independentemente de quem está nomeado. Todos os nomeados são... Qualquer um deles podia ganhar, não é? Há muita gente, com muita qualidade. Jovens muito bons, felizmente. Olhe, muitos deles inspirados em si. Tenho som disso. E contente. Eu acho que é muito importante conhecer o trabalho das outras pessoas e acho muito bonito ver quem tem esta consideração de organizar este tipo de eventos para, no fundo, nós nos sentirmos bem com aquilo que fazemos. Eu acho que as portuguesas e os portugueses já não ficam nada atrás. Por isso, é bom cada vez mais haver galas destas. Também para mostrar que os portugueses também estão na moda e são britos. E diz-me lá, em quem é que estás a votar nestes prémios? Estás assim a torcer por quem? Quem é que, na tua opinião, devia ganhar o prémio? Bem, eu sei que o meu pai está nomeado. O Pedro. O Teixeirinho, o Pedro Teixeira. Sim, sim. Está nomeado, estou a descer por ele. Olha, a TVI vai ganhar, vai limpar isto. Eu, pessoalmente, acho mesmo que vamos ganhar, mas até prova em contrário. Olha, o que interessa é que seja uma noite feliz para ti. É verdade, uma noite divertida. Para ti também. Obrigada.